E aí É? E isso, gente. É, não é nesse tempo. Também não é nesse tempo. Calma, mas vai no tempo certinho que eu vi. Você pode sincronizar e a gente não conseguia. Tá, acho que já peguei aqui. Não, esse é antes. Chutando espinho, ali tem espinho. Você consegue ficar em pé do lado do espinho, ali. A direita do espinho. Uhum. Desce aonde o Mickey tá, que você consegue ficar em pé. Nossa. Pode ficar em pé, pode ficar em pé, Mickey. Não pega. Calma aí, calma aí, que eu tô indo. Uh! Boa! Ah! Grava a mão. Mãe. Na metade dela. Nossa, eu não consigo acachar. Não lembra. É engraçado. Agora. Vai Valcer esses lenkay... super bom. Vamos lá, tiro para ele guiar, uma rampa ao contrário, serra E aí, vamos lá, vamos lá. Aaaaaaah! Aaaaaah! Boas horas planejando! Ah, acho que essa é a parada é para a esquerda. Tem a gíria agora. É difícil passar aqui, gente? Não. Para mim, tá. Perdi o tempo que eu fazia agora. Tá. Calma aí, Mo. Ah, esse demora muito. Vai! Nossa! Eu viajei, Mo. Tem um negócio para baixo. Não, isso aqui me empurrou, mano. Aham. Ai, Thiago desceu e caiu na cabeça dele, mano. Caramba. Vai, Spin. Spin. Ah, Spin também demora tempo, mano. Spin não erra. Isso, jovem! Acho que foi cagado, hein? Você acha? Tem certeza. Tem certeza. Pode ir, pode ir. Esse terror psicológico. Peguei. Tá bom. Ah, não acredito. Nossa, o que eu fiz? Não acredito. Não acredito. Ah, não acredito. Ah, é, Thiago. Agacha ou vai embora. Estava esperando um tempo ali, pô. Ah, ele só pode ir direto lá para baixo. Desceu aqui, já dá para ir, ó. Até a parte dele em cima dos tijolinhos, um pouquinho de demais. Ah, tô errando o tempo aí, mano. Ih, não pulei. Ah, pulei antes. Ih, hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihidihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Era pra agachar Oh Isso, me mataram Caraca, maluco Vai espinho, vai espinho, vai espinho Ai, não tem rede de chame Caraca Ah, pedra, qual foi? Caraca, Thiago, você vai ter volta Caraca, Thiago, você vai ter uma pedra, amor Ai Não Nossa, passei na cagada agora Hum Caraca Caraca Pode ir, pode ir Deixou? Vai não? Vou já já Tá Tô fazendo outra coisa aqui Depois que você morrer É Ah, pega, mas é muito rápido a esteira Matei o Mike e saí correndo Corre Obrigado Obrigado Você tá aqui ainda, jovem? Não, eu tava ali e agora eu tô aqui Hum Uma hora eu vou chegar aí É difícil não, hein, Mike Ah, eu não consegui chegar pra esquerda Ah, eu não consegui chegar pra esquerda Ah, eu não consegui chegar pra esquerda Deixa eu passar, vai Deixa eu passar, vai Falei que eu ia chegar? Falei que eu ia dar Falei que está aqui Noaaa Falei que tá É difícil passar desse primeiro spin aí Falei que tá aqui É difícil passar desse primeiro spin aí É difícil passar desse primeiro spin aí O segundo, porque o tiro do armist é certo. Não tem como agachar, Thiago. Obrigado, Thiago. Nossa. Aff, eu podia ter segurado um pouquinho mais o tempo. Nossa, que fio. Nossa. Ah, não. Puta, que tiro. Eu vi, eu tive uma ideia mais ou menos onde você foi, mas não parece que é pessoal, não. Puta, o tiro me matou descendo o último espinho lá, na última espira lá de baixo. Caraca, mano. Caraca. Merda, tentando matar vocês, não consigo. Não precisa não, a fase mata. Mata não, mata. Ah, era muito agachado. Tem que pegar o tempo desse espinho aí, dessa seta. Que que eu mesmo assim me matava, eu dei um pulo adiantado. Eu ia matar, jovem. Vai mal, vai que... Thiago morreu. Ficou agachado em cima do espinho, sabe nem pra onde ir. Que macio, mano. Achei que todo mundo deveria comer um miojo. Ah, fio, não sabia o que fazer, mano. Droga, bala de braçada. O Thiago estava no lugar onde eu costumo ficar, mano, quando o moleque bateu em cima dele, eu me perdi. Aff, eu acho que tem como ir direto também, maluco, deixa eu tentar. Já estou morrendo toda hora mesmo, morrendo rápido. Nada, nada. Olha o Mike me esperando, mano, que safado, mano. Não pode ser difícil de comer, velho. Não pode ser difícil de comer, velho. Eu acho que a pessoa que tem mais morte sou eu, porque eu fico me matando toda hora, fazendo as paradas rápido. Não, caramba, você viu esse tiro? Não teve nem laser praticamente, mano. Miserável. Ah, não acredito! Puta que pariu, mano. Pô, Thiago, você tem que passar por essa fase aí, Thiago. Você viu onde eu morri agora? Não. Eu tava lá na outra, na outra serra lá. Nossa! Eu não sabia que lá era uma esteira também, maluco. Eu viajei. Eu morri na bala porque eu não sabia, mano. Morri na bala. Eu não sei por que eu nãozel, esse hói estado. Ah, fica não. Já fica um olho aí. Ah, fica não, fica não. Ah, fica não. Eu já fiz pra toma片�... Tudo aí? Tudo bem, tudo bem. Não vai ficar dessa minha pegada. Bem, não dá isso para que romper. e aí eu morri aí maluco isso daí não valeu não mano caraca mano não tem como adivinhar maluco caralho mas que susto maluco porra mal cuidadinho o negócio vem do nada mano vai se ferrar caralho isso aqui é o maior saco de fazer mano desce tiii desce tiii draga vai descer fácil demais é é é de bala que fazendo perder o tempo da serra Vem cá mãe! Vem cá mãe! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu perdi o tempo da parada! Vai lá tio! Se eu te trair eu vou! Vem cá! Era zoeira! Cara, o negócio não era intermedio de tirar em você! Vai ter que ver um jeito melhor de pegar a cama dessa serra! Ai meu deus! O que tá acontecendo? O Thiago pulou direto na... Trepa! Lange! Joris Velda? Vamos até ficar Joris Velda? Lange! Caralho! Passei dentro da pedra! Vai encher isso! Lange! Acho que eu peguei o tempo da serra! E não vai ser nada! Me Creio! Tô querendo pegar o tempo! Tô querendo pegar o tempo da tele... Ah cara! É uma morte do outro lado! Ah Mike! We are on the way! Eee... Booty! Me espera que eu tô indo! Me espera que eu tô indo! Me espera que eu tô indo! Me dá pra só! Vai! 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 Ah! Nossa! Muito rápido, mano! Muito rápido, mano! Caralho! Que filho da puta, mano! Eu só te sei, você viu? Eu fui e ele já fui aí, mano! Que filho da puta, mano! Torrezinho malicioso, mano! Caraca! O que é que as pessoas que acabou de aprontar? Será que tem que subir nele? Quando ele estiver voltando, você sobe nele? Eu nem vi se a altura dava! É, eu também não reparei! Ele é passado aí! Caraca, deu um pulinho de nada e pegou em mim, mano! Como é que você fez ele? O Mickey, você tem que pular... Sai daí, jovem! Tem que pular aqui, ó! Quando elas duas se cruzar, quando elas duas se cruzar, você pula! Quer ver, ó! Cruzou! Cruzou! Cruzou, pula! Eu nem reparei quando elas se cruzam, eu pulo mais pro espinho, né? Opa que é! Opa que é! Opa que é! Opa que não pega! Ah! Qual que é o tempo aqui da serra? Você vai indo pra lá? É melhor lá no final, quando ela estiver quase voltando! Aí tem que ir! É! Quando você estiver quase voltando, você pula! Porque aí você... Quando ela estiver no meio, você já está no meio também! O pulo quando ela está indo, né?! É! Um pouco mais,tırnoитrap! A letra, hein?! Isso aí! Isso aí! É o cagado! Pô eu dei um pulo desse, mano... O bicho me acertou! An nationalistic! É só eu não pular agachado que ele me acerta. Ah, demorou um pouco. Ali, passa agora. Oi? O que eu passo pra salhar? É, coisa só de cair, né, Jó? Claro. Pagar quanto? Cobrar no final do mês, né? Pagar um salarinho. Eita, raspado o pelo aí. Pagar o pelo? Perda. Pagar um salário. O que é 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 o que é? Vou passar na parte. Cara, eu viajei, moleque. Fiquei na... Na trap Trap lento? É chato esse pulo, né? Nossa! O que? Não, o tiro saiu ali sem... Sem mirar Ah, aconteceu comigo uma vez, pô! A minha sorte foi que eu voltei na hora Oh, cara! Ah! Não! Não fiz nada! Fiquei parado ali no você! Ah, sim! Fiquei parado ali no você se matando Aterro psicológico que eu ponho em vocês Aterro psicológico que eu ponho em vocês O que é que eu ponho em vocês O que é que eu ponho em vocês? O que é que eu ponho em vocês? O tempo aqui tá muito errado Como eu consegui? O menor pulo possível ele me pega Eu tenho que pular agachado pra dar o menor pulo Pra não me acertar Só que aí não provoca ele Levanta e abaixa Rapidão Entendeu? Você pula 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 bem abaixo Pula bem abaixo Aí! Ah, boa! Mal fora Que você não consegue pular pro outro lado Com ele voltando Mano, é muito rápido Ah, eu não perguntei pra baixo, droga! Viajei! Eu fiquei olhando pra outra parada ali de tempo Sério, droga! Parede! Tá, vou segurar aqui o time Vou esperar aqui o time Agrupa, agrupa Agrupa, agrupa, agrupa Agrupa, 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 tiga Pega um healer, ó Eu deu dano desse time, mano Agrupo Agrupo Cês se mataram? Agrupo Agrupo Que é muito duro, mano Agrupo Caranja Agrupo Eu fui pular pra ir pra frente Matei ele Aí ele levantou Eu morri E foi pra bala Agrupo 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 Beleza! Calma! Droga! Se eu não fosse que consigo pular! Grupo PAP! Grupo PAP! Cap! Chega primeiro que ele meira hein! Tem como não sai correndo! Ah! Puff! Dami! Dona! Para de ficar pulando mais! você vai ou não vai? vai lá fica aqui a Joto ó, pra mim pegou o tiro, hein? pra mim você bateu no espinhos que é hack bolado ah, qual é jogo? ah, qual é jogo? ah, você tá aqui ainda, jovem? oh, com medo ah, olha isso, maluco o jogo não gosta de mim mesmo ah eu já cheio de mim mano, deve ser algum outro esquema, não deve ser essa cara, impossível, como é que eu consegui provocar essa merda, mano? naquela hora eu também consegui provocar ela uma vez no sabe que 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 não 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 casal Eu tentei fazer assim, mas não deu certo Foi muito rápido Cara, eu tô com medo de ter uma outra trap escondida por aqui E agora? Ai! O cara sabia, maluco Tá muito ridículo esse mapa, maluco Pior que infelizmente é tentativa e erro, maluco Cara, tem que passar daquela merda ali de novo, maluco Não sei É, dá pra me segurar a bala aqui pra vocês, pelo menos uma delas Eu acho que tudo provoca esse bicho aqui Tá, é na direção do espinho que tem outro negócio aqui Ai meu Deus, eu quero subir aqui Eu quero subir aqui Ó, tem um espinho em cima da mão lá, hein, ó Cuidado Aham Ah, mas deixa eu acirar a tua trap aqui, maluco Não, aí não tem não Ai, que beleza Caraca, que rápido Eu não queria pular pra não ter risco de bater no espinho, maluco Ahguém É, pelo jeito eu que vou passar dessa fase, hein Ah, não Não, não Não, não Não Não, 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 não. Ah! o nosso para provocar aquele negócio lá é uma merda mano e realmente é muito chato e o cara tem medo de pular e te matar e a caraca morri para a serra que eu tenho barulho de pelo sendo cortado aí e aí eu tô pelo é impossível você sai é porque eu não vi até onde eu cheguei ó chegou lá na mãozinha tá de brincadeira como é que passa sorriso abo mal tem que provocar mesmo o pior de tudo é provocar olha onde eu tô falando mano ai o salão a serra pegou oi 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 a não tem dew Sai, desce! Tá, calma aí. É verdade que você vai ficar pulando. Você não coloca pra mim, já que você não vai. Oxi, agora pegou! Pior que não pega, você pega! Pior que não pega, você pega! Ah, mano! Fácil! Droga, eu falei muito atrás. Tá sendo até chato esse começo agora. Tá de tão fácil, né? Opa! Ah, foi sem querer! Ele falou que ia fazer isso, tio. Ele mandou mensagem. Ele só viu eu voltar pra p*** na minha cabeça, mano. E aí! Merda de serra, mano! Eu tô muito rápida. Opa, um negócio miserável É isso aí. a segura bala pode chá filhote o controle o alô maluco não é possível caramba, você me empurrou mano se, se, se vai, pode ver ainda eu vou tá olha só que passou filho da puta olha a mão também é rápida cara olha o espinho na minha frente olha o que chegou eu vou pular aqui só que ele não tem o trabalho de passadinha não vai te não, tenta ai, leva a minha cacetada ai também ah mano impossível isso vai te fuder vai de velho caralho eu deco eu deco e aí e aí e aí